Saudações, esta é a disciplina de circuitos elétricos 2, aula 22b. Então, nesta aula, aula 22b, vamos estudar sobre impedância refletida e potência. Além disso, vamos estudar também sobre uso de transformadores para casamento de impedâncias, isolamento elétrico e medidas de posição. Então, o primeiro subtópico, vamos estudar sobre impedância refletida e potência. Na sessão anterior, vimos que a tensão de entrada aqui do transformador Vg, dividida pela tensão na carga, na saída, VL, na saída do transformador, para um transformador ideal, obviamente, é igual ao número de espiras do primário, dividido pelo número de espiras do secundário. E isso é igual à relação de transformação. Além disso, vimos também, é possível deduzir essas fórmulas, obviamente, vimos que a corrente do primário, que entra aqui na bobina do primário, dividida pela corrente do secundário, é igual ao número de espiras do secundário, dividido pelo número de espiras do primário. veja que é o inverso, né? E é igual ao inverso da relação de transformação do transformador. Então, partindo dessas equações, dessas duas equações, a relação de transformação em função das tensões, e a relação de transformação aqui, em relação, em função das correntes, podemos dividir, né, a primeira pela segunda, a primeira equação pela segunda, com o objetivo, obter uma relação, né, da impedância do transformador, né, quando podemos referir uma impedância da alta para a baixa, por exemplo, ou vice-versa. Então, dividindo a primeira pela segunda, Vg sobre Vl, dividido por IP sobre IS, que é essa de cá. Então, como Vg sobre L é igual a A, e IP sobre IS é igual a 1 sobre A, então, essa relação, agora podemos colocar a fração das informações apenas do primário aqui, na primeira fração, que é o Vg sobre IP, porque é do gerador, né, do primário aqui, e a corrente do primário, e aqui Vl da carga, dividido pela corrente secundária, ou seja, vai resultar em A². Então, podemos reescrever assim também, né, Vg sobre P é igual a A², passando a fração de baixo, multiplicando ao A², né, é igual a A², vezes Vl sobre IS. Entretanto, como Zp, que é a impedância do primário, é a tensão do gerador, dividida pela corrente do primário, E também podemos constatar que é relativa a essa primeira fração aqui, né, e a segunda fração aqui é justamente relacionada à impedância da carga, que é a tensão sobre a carga, que é a tensão do secundário do transformador, dividido pela corrente do secundário, que é, obviamente, a corrente também da carga, né, então, resulta em na expressão Zp, que é a impedância do primário, é igual a A², que é a relação de transformação do transformador, vezes a impedância da carga, ou seja, podemos notar que, do ponto de vista da fonte, a impedância da carga é vista pela fonte, né, como sendo o valor da impedância da carga vezes A², que é a relação de transformação do transformador. Isso significa que a impedância do circuito primário de um transformador ideal é igual ao quadrado da relação de transformação multiplicada pela impedância da carga. Nesses termos que o autor diz, né, fica meio confuso. Na verdade, eu prefiro dizer que a impedância vista pela fonte ou pelo primário do circuito do transformador é igual ao quadrado da relação de transformação multiplicada pela impedância de carga, né, ficaria mais elucidativo, né. Portanto, ao usar um transformador, podemos fazer com que a impedância de uma carga pareça maior ou menor do que é na realidade, colocando-a em um transformador abaixador de tensão quando a relação de transformação é maior do que 1 ou elevador de tensão quando a relação de transformação é menor do que 1 respectivamente. Observe que se a carga for capacitiva ou indutiva, essa impedância refletida na alta ou na baixa também será capacitiva ou indutiva. Ou seja, o transformador apenas reflete ela para alta ou para baixo sem alterar muito os seus valores. Claro que o transformador inerentemente tem uma impedância das suas bobinas e assim altera também os valores da defasagem angular ou do fator de potência geralmente. No caso de um transformador ideal de núcleo de ferro temos a seguinte relação sabemos que a tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual a relação de transformação e essa relação de transformação também é igual à corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Então usando as duas equações aqui expressões das extremidades podemos igualar as duas e multiplicar cruzado. Então multiplicando cruzado podemos obter essa expressão aqui. Então a tensão do primário vezes a corrente do primário é igual a tensão do secundário vezes a corrente do secundário como está aqui a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. obviamente que nessa expressão a tensão do primário vezes a corrente do primário é justamente a potência de entrada do transformador e aqui a tensão do secundário vezes a corrente do secundário é a potência de saída. Aqui o símbolo está P geralmente esse P é usado para potência ativa mas aqui fica subentendido também que seria a potência S aparente S de entrada seria igual S de saída ou seja a potência aparente. Então vamos a um exemplo para ampliar o entendimento sobre o assunto então aqui vamos ao exemplo 3 considerando o transformador de núcleo de ferro da figura abaixo determine letra o módulo da corrente no primário e a tensão aplicada ao primário letra B para determinar a resistência de entrada do transformador ou seja a resistência vista pelo primário a resistência da carga vista pelo primário então temos aqui uma tensão aplicada BG uma fonte de corrente alternada aqui temos a impedância vista pelo primário ou vista pela fonte antes do transformador temos aqui que o número de espiras do primário são 40 turns ou 40 espiras aqui o número de espiras do secundário são 5 turns ou 5 espiras podemos observar que a corrente no secundário é de 100 miliamperes aqui temos o símbolo do núcleo de ferro que é essas duas barras paralelas para indicar que o núcleo de ferro é laminado com lâminas paralelas a carga R conectada ao secundário é de 2 km e a tensão que surge sobre a carga é indicada pela letra VL ou V de load V da carga Vload ou load vamos vamos as soluções então para a letra A que pede o módulo da corrente do primário e da tensão aplicada no primário ou seja com os valores medidos ou dados do secundário podemos obter a corrente no primário e a tensão aplicada no primário ou a tensão da fonte então para isso claro que vamos ter que usar a corrente aqui do secundário dada a tensão do secundário provavelmente a partir da lei de Ohms podemos calcular essa tensão da carga usando a resistência da carga de 2 km então aqui no início podemos ver que essa equação podemos usar essa equação que relaciona as correntes do primário e do secundário que podemos já assim podemos diretamente obter o valor da corrente do primário então a corrente do primário dividida pela corrente do secundário é igual ao número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário sempre é possível saber essa relação aqui ou deduzi-la facilmente baseando no princípio da potência para saber se é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário ou vice-versa de qualquer forma aqui foi dado mas com o tempo você pode deduzir essa fórmula apenas pensando de forma lógica então como o número de espiras do primário aqui é maior do que o número de espiras do secundário então esse transformador ele é abaixador ele provavelmente vai baixar a tensão se ele vai baixar a tensão provavelmente a corrente na baixa será maior para manter a potência de entrada então a corrente no secundário vai ser maior do que no primário então para isso para a corrente ser maior temos que dividir aqui o número de espiras do secundário que é 5 dividido por 40 para dar um fator uma fração menor do que 1 ou seja para reduzir então para deduzir a corrente do primário a fração que deve ser calculada então é o NS como está aqui dividido pelo NP assim podemos calcular o IP que é a corrente do primário então a expressão fica assim IP é igual NS sobre NP vezes a corrente do secundário então é assim que se pode analisar para deduzir a fórmula facilmente da corrente ou da tensão também podemos analisar praticamente assim então fica a fração 5T sobre 40T que são turnos ou espiras vezes os 100mA aqui que está na forma de ampere 0,1A que resulta em uma corrente menor no primário porque a tensão é mais alta uma corrente de 12,5mA ou 12,5mA então podemos calcular a tensão no secundário aqui V da carga do secundário basta usar a lei de Ohm multiplicar a corrente do secundário vezes a impedância do secundário obviamente que está aqui ou estão aqui então fica 0,1A vezes 2kOhm então a tensão no secundário é de 200V então agora podemos calcular a tensão no primário então aqui temos outra relação tensão da fonte aqui do primário dividido pela tensão da carga no secundário para esse transformador ideal é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário obviamente sabemos que pelo número de espiras sabemos que a tensão no primário é mais alta então a fração que temos que usar é o maior NP sobre o NS para obter a tensão do primário porque ela vai ser maior obviamente assim que podemos pensar então como a tensão maior fica a tensão da fonte que está conectada ao primário do transformador é igual ao NP sobre NS vezes a tensão da carga do secundário então fica 40 turns dividido por 5 turns vezes 200V então dá 1600V aplicada ao primário do transformador ideal letra B pede aqui na letra B para calcular a resistência de entrada do transformador ou seja essa resistência de entrada do transformador indica que seria a resistência ou impedância medida no primário do transformador ou seja estamos de qualquer forma referindo ao primário a resistência do secundário então como vimos para fazer esse cálculo a impedância vista pelo primário é igual a relação de transformação ao quadrado vezes a impedância do secundário podemos fazer o caminho inverso também podemos se houver por exemplo uma resistência aqui no primário se quisermos transferir ela para o secundário de forma que a fonte não perceba essa alteração ou seja não há alterações do fornecimento de corrente nem tensão e nem potência da fonte então o caminho inverso seria fazer justamente o contrário dessa fórmula aplicar ela de forma contrária então seria jogar ou levar a impedância para o secundário então seria dessa forma que faríamos usando ao contrário essa fórmula então calculando a impedância então do secundário que são os dois quilômetros vistos pelo primário visto pelo primário então fica primeiro vamos calcular a relação de transformação que é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário que dá 8 então 8 vezes a quantidade então a impedância vista pelo primário é 8 ao quadrado vezes 2 quilômetros que é igual a resistência vista pelo primário ou RP que vai dar uma resistência muito grande elevadíssima de 128 quilômetros ou seja se fosse colocado colocada uma impedância no primário e eliminasse o transformador a corrente que a fonte ia fornecer seria a mesma como se tivesse uma resistência conectada diretamente na fonte de 128 quilômetros se eliminasse o transformador aqui eliminasse o transformador para a fonte fornecer a mesma potência para esse nível de tensão do primário que vimos que calculamos deveria ter uma resistência de 128 quilômetros para fornecer a mesma potência e a mesma corrente exemplo 4 dado o circuito residencial visto na figura abaixo determine o seguinte considerando que a carga seja exclusivamente resistível então temos aqui um um circuito residencial monofásico aqui está reduzida a imagem vamos ampliar no próximo slide então letra A o valor da resistência R aqui de uma das fases de um circuito trifásico para garantir que a carga seja equilibrada então aqui traz um conceito de circuitos trifásicos equilibrados letra B o módulo da corrente I1 ela está aqui na hora de ampliar vamos ver melhor e também a corrente I2 que está aqui a tensão da linha da carga VL a tensão da linha da carga VL aqui temos aqui a tensão aqui da linha da carga VL a potência total fornecida para uma carga trifásica balanceada e a letra E a relação de espiras que é dada pelo número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário desse transformador aqui monofásico que está conectada a apenas uma fase então aqui de forma ampliada temos que determinar a corrente I1 que vai para esse circuito de lâmpadas monofásicas que está conectada apenas a duas fases aqui nesse ponto conectada nesse ponto e nesse ponto um conjunto de dez lâmpadas queremos determinar também a corrente I2 queremos determinar a resistência R queremos determinar a tensão de linha aqui VL que é entre duas fases a tensão de linha é determinada como sendo a tensão entre duas fases a tensão de fase é a tensão do ponto neutro ou do ponto central a uma das fases ou a todas as fases se forem tensões diferentes do neutro até qualquer uma das fases então vamos ter três tensões diferentes se estiver por exemplo desequilibrado o sistema então aqui temos a linha principal trifásica do lado esquerdo para o lado esquerdo temos aqui três linhas que chegam ou um sistema trifásico ou seja uma instalação residencial que tem que tem um fornecimento em 120 volts e 240 volts aqui entre essas duas esses dois condutores aqui seria como sendo duas fases um sistema bifásico um sistema com 120 volts entre as duas de baixo e as duas de cima e 220 entre a extremidade de cima e a de baixo que dá os 240 volts no sistema monofásico a três fios com mais detalhes temos aqui também um condicionador de ar que está conectado em uma tensão de 240 volts entre o primeiro condutor aqui e o último e temos uma tv aqui de 200 watts e aqui a tensão de entrada do transformador 2400 volts não é a tensão usual que encontramos nos nossos sistemas de distribuição no Pará ou em outras regiões do Brasil não é a tensão dos sistemas geralmente a tensão é de 13,8 quilovolts ou 3800 volts tensão de linha e não aqui a tensão de fase primeiro fato é esse aqui a tensão de fase então vamos às soluções então para a leita A devemos determinar o valor da resistência R para garantir que a carga seja equilibrada então toda toda resistência vista por esse lado de alta do transformador aqui dessa fase ou desse sistema monofásico tem que ser calculada e o valor das resistências R aqui tem que ser igual a essa resistência vista por essa entrada ao agregar todas as cargas conectadas ou seja 10 lâmpadas de 60 watts a TV de 200 watts e o condicionador de ar aqui também então para isso um dos passos mais importantes é calcular a somatória ou somatória de todas as potências do secundário do transformador ou de todas as cargas então temos 10 lâmpadas de 60 watts então dá 10 vezes 60 mais 200 watts da TV mais 2000 watts do ar condicionado aqui bifásico ou seja a potência total desse secundário do transformador é de 2800 watts aqui claro que todas as cargas são ideais porque estão apenas dando os valores de potência ativa e não reativa o ideal o normal seria dar o valor das potências ativas e o fator de potência por exemplo ou as potências aparentes diretamente então no transformador já sabemos da seguinte equação do transformador ideal obviamente que a potência de entrada é igual a potência de saída então podemos escrever a expressão de que a tensão da entrada do primário vezes a corrente do primário é igual a tensão do secundário vezes a corrente do secundário que por sua vez são iguais a 2800 watts então já podemos calcular a partir dessa expressão a corrente do primário porque já temos aqui a tensão do primário que são 2400 volts e a potência secundária está aqui e vamos apenas substituir aqui então calculamos que a corrente do primário é apenas 1,17 amperes ou amperes 1,17 amperes ou seja como o nível de tensão é bem elevado 2400 volts ou então a corrente que é necessária para fornecer essa potência é muito baixa por isso que geralmente os condutores da alta tensão são bem finos com o valor dessa corrente e o valor da tensão monofásica que aqui está Vφ poderia ser Vf também que são os 2400 volts podemos calcular a resistência vista pela essa fase do sistema trifásico então a resistência vista para todas essas cargas conectadas a esse transformador vale 2400 por 1,17 ampere então dá uma resistência vista pelo lado primário do transformador de 2051,28 ohms ou 2,051 kilo ohms então podemos concluir que a resistência equivalente vista pelo lado de baixo mesmo é bem menor provavelmente é muito menor se calcularmos a potência nos níveis de tensão da baixa tensão a resistência equivalente seria muito menor embora aqui seria difícil colocar um equivalente porque tem dois níveis de tensão diferentes temos cargas em 120 volts e cargas em e uma carga em 220 volts por isso que seria difícil equivalentar a uma única resistência no secundário porque teríamos que escolher se íamos equivalentar a uma única resistência conectada ao 120 volts ou ao 240 volts então vamos agora responder de uma única tacada de uma única vez a pergunta B que pede os módulos da corrente 1 e 2 a corrente aqui das lâmpadas e a corrente aqui do condicionador de ar claro que aqui são cargas sectícias não refletem necessariamente aos padrões atuais de lâmpadas porque geralmente hoje em dia as lâmpadas tem potências menores e também não reflete necessariamente a potência do condicionador de ar utilizado atualmente ou mais utilizado então letra C a tensão VL como vimos aqui eu suprimi a parte que mostra a tensão VL que é a tensão de linha do lado do trifásico do circuito trifásico letra D a potência total fornecida para uma carga trifásica balanceada e a letra E que é a relação de espiras que é A é igual a NP sobre NS então o primeiro cálculo aqui é calcular a potência P1 relacionada às lâmpadas às 10 lâmpadas então a potência P1 10 lâmpadas de 60 watts dá uma potência de 600 watts que tem que ser igual a uma tensão vezes uma corrente elétrica essa é uma das fórmulas de potência como a tensão conhecemos e ela é de 120 volts que é essa aqui onde estão conectadas as lâmpadas então fica 600 é igual a 120 vezes a corrente que alimenta ou que chega até essas lâmpadas ou a corrente de todas as lâmpadas somadas então vai resultar o valor de 600 dividido por 120 que vai dar 5 amperes agora podemos calcular a corrente I2 que é relacionada aqui a corrente que chega até o condicionador de ar claro que o valor dessas correntes são muito importantes para dimensionarmos os disjuntores que vão para essas cargas então aqui já é um princípio muito importante para a disciplina de instalações elétricas então essa corrente aí está relacionada a uma potência P2 de 2000 watts aqui 2000 watts que é igual a uma tensão associada vezes a corrente 2 a tensão associada nesse caso é a tensão de 240 volts que é a tensão entre esses dois condutores aos quais o condicionador de ar está conectado fazendo a conta isolando na equação aqui 2000 dividido por 240 vai dar uma corrente de 8,33 amperes então agora podemos determinar a letra que é a tensão da linha do primário a tensão da linha do primário como talvez você não saiba vamos ver ainda no próximo capítulo que é o capítulo 23 de forma mais clara mas de qualquer forma fiquemos sabendo agora que fiquemos sabendo agora que VL que é a tensão da linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase V FI então fica 1,73 que é aproximadamente a raiz de 3 vezes 2400 volts que dá uma tensão de 4152 volts entre as duas fases do primário ou seja a tensão de linha e agora queremos determinar para a letra D a potência total fornecida para uma carga trifásica balanceada se as três fases estão balanceadas então cada uma vai também dissipar 2800 watts que é o que vale a soma de todas essas cargas aqui então 3 vezes 2800 watts aqui temos então a potência trifásica das três cargas 8,4 kilowatts ou seja 8400 watts e por fim a letra E que é a relação de transformação podemos calcular aqui usando o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário ou também para o transformador ideal podemos dividir a tensão do primário dividido pela tensão do secundário como o primário é de 2400 volts e o secundário é de 240 volts então temos uma relação de transformação de 10 o valor 10 é a relação de transformação deste transformador monofásico nesta sessão vamos analisar o uso de transformadores para casamento de impedâncias isolamento elétrico e medidas de posição ou seja três aplicações de transformadores os transformadores podem ser particularmente úteis quando se tenta assegurar que uma carga receba a maior potência possível a partir de uma fonte de tensão ou de corrente lembre-se de que a potência máxima é transferida para a carga quando a impedância dela for igual a resistência interna da fonte ou seja aqui ele assume aqui uma posição simplificada porque na verdade a máxima transferência de potência é igual ocorre quando a impedância interna da fonte é igual ao conjugado da impedância da carga essa é a definição mais correta então mesmo que seja impossível conseguir um casamento perfeito quanto mais próxima a impedância da carga estiver ou seja estiver mais próximo o valor da impedância interna da fonte aqui não quer dizer mais próxima fisicamente mas o valor mais próximo ou mais semelhantes maior a transferência de potência ou maior a potência transferida para a carga e maior a eficiência do sistema infelizmente a não ser a não ser que a carga seja parte integrante do projeto a maioria delas tem uma impedância muito diferente da impedância interna das fontes é claro que há algumas aplicações que não é possível usar a máxima transferência de potência porque se não não vai obter o valor desejado o resultado desejado no processo industrial no processo químico físico ou de aquecimento por exemplo então se ocorrer a máxima transferência de potência pode ocorrer que não vai chegar o valor desejado de tensão de temperatura por exemplo então nem sempre é possível que o sistema funcione de acordo com a máxima transferência de potência portanto os transformadores possuem uma relação única entre as impedâncias do primário e do secundário podendo ser usados como um bom elemento de casamento de impedância o próximo exemplo demonstra diferença significativa entre as potências transferidas a uma carga com e sem um transformador de casamento de impedâncias exemplo 5 letra A a impedância interna da fonte vista aqui na figura abaixo é de 500 ohms ou seja RS que indica a resistência da fonte é resource um valor muito diferente da impedância de entrada do alto-falante que é de 8 ohms como mostra aqui na figura A nessas condições é de se esperar que a potência fornecida ao alto-falante seja muito menor que a máxima possível determine o valor da potência fornecida ao alto-falante nas condições apresentadas na figura A então essa é a pergunta né pergunta A é claro que há aplicações que é possível aumentar até o máximo de potência possível entretanto dependendo dos cabos que formam as bobinas do alto-falante ele não pode às vezes suportar correntes mais elevadas ou potências mais elevadas então aí não convém né obter a máxima potência do dispositivo porque ele pode queimar né assim como um resistor se o resistor não tiver dissipador térmico ou alguma característica especial você não pode tirar a máxima potência possível dele porque ele pode danificar então a letra B a letra B pede no circuito visto na figura B foi introduzido um transformador aqui um transformador né aqui na figura B foi introduzido um transformador de casamento de impedâncias disponível comercialmente de 50 ohms para 8 ohms então o ideal desse transformador é que ele faz um casamento de impedâncias de 50 ohms para 8 ohms ou seja aqui não está escrito a relação de transformação mas sim a relação de casamento ideal de impedâncias né entre o alto falante e a fonte foi colocado esse transformador aqui no meio dos dois então calcule a impedância de entrada do transformador ou seja a impedância vista né pela medição da entrada do transformador e a potência fornecida à carga letra C compare os valores das potências fornecidas ao alto falante nas condições do item A e do item B a letra D descubra a relação de espiras aproximada para o transformador ou seja o número de espiras do primário e do secundário eventualmente mas principalmente a relação de transformação né então vamos às soluções então para a letra A relembrando a pergunta então a letra A perguntou ou pediu para determinar o valor da potência fornecida ao alto falante nas condições apresentadas na figura A então nas condições apresentadas na figura A podemos calcular primeiro podemos calcular a corrente aqui ficou um circuito muito simples né basta aplicar a lei de Ohm então temos a tensão da fonte o resistor né e a corrente devemos determinar a potência então a corrente da fonte e source e S é igual a tensão da fonte Vg aqui né ou a força eletromotriz dividida pela resistência total a resistência total é a soma das duas resistências em série né da resistência interna da fonte que são 500 Ohms e a resistência da carga de 8 Ohms então o resultado é 120 dividido por 508 que dá uma corrente de 236,2 miliampere a potência fornecida ao alto-falante pode ser calculada de duas formas né aqui ou três formas aqui vamos calcular usando essa fórmula temos o produto da corrente pela tensão né a tensão ao quadrado sobre a resistência e aqui vamos usar a corrente ao quadrado vezes R então a corrente já calculada aqui é de 236,2 miliamperes ao quadrado vezes 8 Ohms dá aproximadamente uma potência de 446,3 miliwatt ou 0,45 watt aproximadamente ou seja é menos de meio watt ou seja menos de 0,5 watt de potência que o alto-falante vai fornecer né em potência sonora aí letra B vamos repetir a pergunta né da letra B então a letra B é para o circuito agora onde introduzimos o transformador isolador né onde foi introduzido o transformador de casamento de impedância disponível comercialmente de 500 Ohms para 8 Ohms entre o alto-falante e a fonte né então calcule a impedância de entrada do transformador e a potência fornecida à carga aqui então analisando né como a impedância de entrada do transformador combina com a da fonte foram estabelecidos então as condições para a transferência máxima de potência sendo a corrente da fonte dada por então como aqui na alta temos 500 Ohms então a fonte tem que ver mais 500 Ohms visto aqui né no na entrada do transformador esse Zp aqui tem que ver mais 500 Ohms né para ter um divisor de tensão de resistências ou impedâncias iguais né então Zs igual ao Z da carga então vista do primário temos que ter aqui né mais 500 Ohms por isso que está escrito aqui 500 Ohms então por isso que a corrente né no caso é que o a fonte vai fornecer são os 120 volts de força eletromotriz dividido pela resistência total vista né pela fonte que seriam os 500 Ohms da resistência interna RS e mais 500 Ohms da carga né então o transformador tem que fazer com que os 8 Ohms sejam vistos né como sendo 500 Ohms pela alta tensão então daí já dá para depreender né que podemos então impor uma relação de transformação de tal forma que os 8 Ohms sejam vistos como 500 Ohms na alta então esse é o cerne da questão né do problema para que para que ocorra a máxima transferência de potência para o secundário do transformador e por consequência para o alto-falante né então fazendo essas contas aqui continuando fica 120 dividido por mil que dá uma corrente de 120 miliampere ou 120 miliampere então copiando aqui né guardando o valor aqui do cálculo no slide anterior que é a corrente da fonte né que vai fornecer 120 miliampere então a potência do primário que é igual a do secundário ou seja a potência do transformador ideal então podemos calcular agora a potência do primário que vai entrar no transformador vai ser igual a potência que vai para o secundário então nessas condições a potência do primário seria a corrente que entra no primário transformador ao quadrado vezes a resistência então aqui como ele enxerga no primário aqui apenas 500 ohms então vamos usar apenas os 500 ohms referente na alta na tensão no valor da tensão mais alta né provavelmente mais alta então vai ficar 120 miliamperes ao quadrado vezes 500 então dá uma potência de 7,2 watts esse resultado não está em milivates como o resultado anterior que tínhamos escrito em milivates ou 0,45 watt que é superior a 7 watts aqui nesse caso o que representa uma melhoria significativa da potência dissipada no alto-falante então para a letra C queremos agora comparar os valores das potências fornecidas ao alto-falante nas condições do item A e B comparando os valores da que obtivemos no caso do casamento de impedância na inserção do transformador para realizar o casamento de impedância de 7,2 watts comparando com a potência inicial sem o transformador fazendo essa divisão dá um ganho de 16,1 vezes ou seja 16 vezes mais potência está sendo dissipada no alto-falante é claro é claro que o transformador está sendo considerado como um transformador ideal então na verdade o ganho aqui vai ser menor do que 16 vezes mas certamente vai ser muito maior do que apenas o valor inicial de 446,3 miliwatts ou seja a potência fornecida ao alto-falante ao usar o transformador de casamento de impedâncias é 16 vezes maior do que sem usar o transformador ou seja houve um grande ganho em eficiência por exemplo se fosse um aquecedor de água então se houver um casamento de impedância o aquecedor de água vai funcionar muito melhor e vai aquecer a água mais rapidamente que muitas vezes é desejável letra D então descubra a relação de espiras aproximada para o transformador então aqui o cerne desse problema é fazer com que o transformador faça com que os 8 ohms dos secundários seja visto como a impedância interna da fonte que é de 500 ohms então esses 8 ohms tem que ser visto pelo primário o Z do primário referir os 8 ohms para o primário como 500 ohms no caso então por isso podemos usar a relação de transformação aqui então o Z do primário é igual a relação de transformação ao quadrado vezes o Z da carga então a relação de transformação é igual a raiz quadrada do Z do primário dividido pelo Z da carga fazendo essa conta então fica a raiz quadrada de 500 ohms dividido por 8 que dá 7,91 ou aproximadamente uma relação de transformação de 8 para 1 então precisamos ter uma relação de espiras do número de espiras de 8 para 1 para esse transformador então se no secundário tem 100 espiras no primário deveremos ter 800 espiras outra aplicação importante das capacidades de casamento de impedância do transformador ocorre no casamento de uma linha de transmissão paralela de 300 ohms de uma antena de televisão a entrada de 75 ohms de um televisor moderno preparado para receber um cabo coaxial de 75 ohms como mostra a figura aqui abaixo então temos aqui na figura abaixo uma antena aqui um transformador que deve fazer o casamento de impedância do cabo que vem da antena na proporção de 300 ohms para 75 ohms que é a impedância de entrada da televisão um casamento de impedância tem de ser feito de maneira a garantir que o sinal mais intenso possível seja transferido para o receptor da TV ou seja é claro que não pode exceder a potência no caso quando temos um elemento ativo a princípio a antena aqui não é um elemento ativo assim com uma fonte uma fonte externa conectada é usando a equação Zp igual a ao quadrado vezes o Z de carga como falamos então essa equação aqui consegue calcular a impedância da carga vista pelo primário do transformador então podemos usar essa equação para fazer com que os 75 ohms da televisão sejam vistos como 300 ohms da linha de conexão à antena então vamos escrever 300 ohms é igual a ao quadrado vezes 75 então A é igual a raiz quadrada de 300 isolando o A dividido por 75 que dá a raiz quadrada de 4 que dá o valor de 2 ou seja o número de espiras deste transformador do primário para o secundário tem que ter uma relação de 2 para 1 o número de espiras então se no primário temos 200 espiras no secundário temos que ter 100 espiras não podemos ter muito poucas espiras porque não vai gerar uma indutância suficiente e a corrente pode ser muito elevada no primário quando for conectado se tiver uma fonte por exemplo e gerar um curto circuito então temos que ter um número de espiras elevado para também ter uma indutância elevada e com essa indutância elevada existir uma reatância elevada para que a corrente também não seja elevada do primário quando o transformador estiver em vazio por exemplo então um transformador de abaixador de tensão então vai ser abaixador ou seja o número de espiras do primário é maior do que do secundário nesse caso aqui vamos fazer outro exemplo o exemplo 6 para melhor compreender esses conceitos então exemplo 6 os transformadores de casamento de impedâncias também são muito usados em sistemas de PA que é conhecido como public address ou seja é um sistema de direcionamento ao público áudio ao público ou seja sistema que usam áudio para uma plateia grande ou espaços amplos como estádio ou alguma coisa assim como é o ilustrado aqui no sistema aqui ao lado que nesse caso é de 70,7 volts a fonte de alimentação dos altos falantes que eu vou mostrar na próxima figura então esse aqui é um public address system ou seja PA system então aqui está o sistema que ele se referiu que tem uma fonte aqui de 70,7 volts então a impedância dessa fonte de saída é muito baixa e não entra nos cálculos embora o sistema tenha apenas um par de terminais de saída de um a quatro alto-falantes podem ser ligados ao sistema cada alto-falante de 8 ohm é conectado a uma linha de 70,7 volts por um transformador de áudio aqui para casamento de impedâncias de 10 watts a faixa de operação linear desse transformador é a faixa de áudio ou seja para frequências audíveis ele tem uma boa reprodução do espectro de frequência então aqui temos o transformador de 8 ohms e 10 watts transformador de áudio e aqui os alto-falantes que tem impedâncias de 8 ohms então vamos às perguntas letra A se cada um dos alto-falantes do circuito mostrado na figura anterior pode receber no máximo 10 watts qual o valor máximo da potência fornecida pela fonte letra B para cada alto-falante determine a impedância de entrada do transformador se todos os alto-falantes estão operando no limite de potência de 10 watts letra C determine a relação de espiras dos transformadores letra D qual é a tensão e a corrente no alto-falante quando a potência deve ser dele for 10 watts letra E qual é a carga do ponto de vista da fonte quando se conecta ao circuito 1 2 3 e 4 alto-falantes então vamos às soluções letra A vamos repetir a pergunta se cada um dos alto-falantes no circuito mostrado na figura anterior pode receber no máximo 10 watts ou mostrar aqui abaixo qual o valor máximo da potência fornecida pela fonte então se cada um é 10 então o problema é trivial em condições ideais a potência dos primários é igual a potência fornecida às cargas para o transformador que não dissipa ideal não existe mas nesse caso vamos considerar como ideal resulta em uma potência máxima fornecida pela fonte 40 watts ou seja 10 watts por alto-falante então como são 4 teremos uma potência de 40 watts letra B para cada alto-falante determine a impedância de entrada do transformador se todos os alto-falantes estão operando no limite de potência de 10 watts então a cara alto-falante vai ter que estar operando aqui com limite de 10 watts então se são 10 watts no secundário então a potência do secundário tem que ser igual à potência do primário então a potência no primário é potência no primário e a tensão no primário vezes a corrente no primário como já sabemos aqui da tensão do primário são 70,7 volts multiplicando pela corrente do primário tem que dar o valor de 10 watts então isolando o valor de IP nessa expressão aqui temos 10 watts dividido por 70,7 volts que dá a corrente de 141,4 miliamperes de modo que podemos agora calcular a impedância vista essa impedância relacionada a essa corrente e essa tensão vista pelo primário então Zp que é a impedância vista pelo primário dessa carga é igual a tensão do primário sobre a corrente do primário então fica 70,7 dividido por 141,4 miliamperes então resulta em uma resistência ou impedância de 500 ohms letra C determine a relação de espiras dos transformadores então agora com os valores da impedância vista pelo primário e a impedância do secundário a impedância do secundário é de 8 ohms então podemos determinar a relação de transformação desse transformador que pode gerar esse casamento de impedância então como calculamos a impedância do primário vista pelo primário é de 500 ohms então usando aqui Zp que é a impedância vista pelo primário é igual a ao quadrado que é a relação de transformação ao quadrado vezes Zl é igual então a raiz quadrada de Zp sobre Zl então dá 500 dividido por 8 que dá a raiz quadrada de 62,5 que dá 7,91 que é aproximadamente uma relação de transformação de 8 para 1 então é importante analisar porque não são duas impedâncias então Zp e Zl não são duas impedâncias é apenas uma só existe uma impedância no secundário então no secundário tem apenas os 8 ohms entretanto esses 8 ohms é visto aqui pelos terminais aqui do secundário se usasse um ohmímetro de corrente alternada tem que ser um ohmímetro de corrente alternada obviamente ou se for uma medição apenas com ohmímetro que tem uma fonte própria de tensão ou analisador de impedância então visto do primário esses 8 ohms vão ser vistos como 500 ohms ou seja não é que existe 500 ohms no primário mas os 8 ohms é visto pelo primário como sendo 500 ohms no primário do transformador os 8 ohms do secundário do secundário vistos pelo primário são vistos como sendo 500 ohms essa que é a verdade essa que é a realidade não é que exista duas impedâncias distintas não é só uma só que do ponto de vista do primário que são 500 ohms é claro que se você quiser eliminar o transformador basta substituir o transformador e a impedância do secundário por 500 ohms que vai ter o mesmo efeito de dissipação de potência a princípio letra D qual é a tensão e a corrente no alto-falante quando a potência dele for de 10 watts então vamos determinar agora qual a tensão e a corrente no alto-falante sobre o alto-falante aqui no secundário no secundário podemos calcular a tensão do secundário que é igual a tensão na carga se os condutores forem ideais não houver queda de tensão no secundário obviamente então a tensão do secundário é igual a tensão na carga que é igual a tensão no primário dividido pela relação de transformação como a tensão é mais baixa então claro que vamos dividir aqui pela relação de transformação porque essa relação de transformação é maior do que 1 então fazendo essa divisão resulta em uma tensão no secundário de 8,94 volts ou aproximadamente 9 volts que chega efetivamente em cada um dos alto-falantes então vamos responder a letra E qual é a carga do ponto de vista da fonte quando se conecta ao circuito 1, 2, 3 e 4 alto-falantes então todos os alto-falantes estão em paralelo portanto um alto-falante quando se tem apenas um alto-falante a resistência vista pela fonte é de 500 ohms como vamos acrescentando mais cargas em paralelo e são cargas iguais então quando temos dois alto-falantes funcionando o 1 e o 2 por exemplo então temos que o R total é o produto pela soma 500 vezes 500 dividido por 500 mais 500 ou simplesmente como são iguais dividido por 2 então a fonte vai ver os dois alto-falantes como sendo uma carga de 250 ohms quando conectamos três alto-falantes então basta dividir por três então a fonte vai enxergar a carga como tendo 167 ohms aproximadamente e quando temos quatro alto-falantes a fonte vai enxergar os quatro alto-falantes como sendo uma carga de 125 ohms ou seja problema trivial muito fácil embora a carga do ponto de vista da fonte varie de acordo com o número de alto-falantes conectados ao circuito a impedância da fonte é tão baixa comparado com a menor impedância possível para a carga ou seja 125 ohms que a tensão de saída 70,7 volts é praticamente constante ou seja como a carga tem uma impedância relativamente alta a regulação da fonte é boa ou seja não vai ter uma queda de tensão quando ligarmos todos os alto-falantes então não vai haver uma queda aqui uma saída significativa para uma fonte real praticamente real neste caso não nos interessa casar as impedâncias da carga e da fonte porque no problema nem foi dada a impedância interna da fonte em vez disso queremos assegurar uma tensão de 70,7 volts em em cada primário de cada um dos transformadores qualquer que seja o número de alto-falantes ligados ao circuito e também limitar a corrente drenada da fonte o transformador é frequentemente usado ainda para isolar entre si duas partes de um circuito elétrico além dessas aplicações que vimos do casamento de impedância o isolamento significa a ausência de qualquer conexão física direta ou seja vai existir apenas uma conexão magnética eletromagnética como primeiro exemplo do uso do transformador como dispositivo isolador considere a medida da tensão em uma linha de transmissão de 40 mil volts aqui bem na figura abaixo então deseja-se medir a tensão da linha como a tensão é muito elevada para usar um voltímetro convencional temos que fazer uma redução dessa tensão de forma que possamos medir em um nível mais baixo de tensão então a medida da tensão seria a medição da tensão então aqui temos uma linha de transmissão que a tensão entre as duas linhas é de 40 mil volts e aqui um transformador isolador que tem uma relação de transformação aqui de 400 de 400 assim podemos usar um voltímetro para fazer a medição aqui a um nível mais seguro e mais baixo então aqui é o uso de um transformador de isolamento para realizar medidas de tensão em uma linha de transmissão de alta tensão conectar um voltímetro diretamente a linha de 40 mil volts seria obviamente uma operação que envolveria riscos para o técnico devido a possibilidade de contato físico com a linha ao fazer as conexões necessárias incluindo um transformador no projeto original da linha de transmissão podemos reduzir a tensão a níveis seguros para fins de medição e calcular a tensão na linha pela relação de espiras portanto o transformador serve tanto para isolar como para reduzir a tensão como o segundo exemplo considera a aplicação da tensão Vx a entrada vertical de um osciloscópio ou seja um instrumento de medição como mostra a figura abaixo então aqui temos uma fonte de tensão e essa fonte de tensão está aplicando uma tensão sobre duas impedâncias aqui em série Z1 e Z2 e deseja-se medir a tensão sobre a primeira impedância Z1 que tem uma tensão aqui Vx sobre ela então para isso está sendo aplicado aqui sendo utilizado um osciloscópio e aqui mostra o canal vertical do osciloscópio e as suas ponteiras para medição foram conectadas aqui uma ponteira geralmente desse formato é uma ponteira de um osciloscópio então uma das ponteiras é essa ponteira que é a ponteira geralmente conectada ao terra do osciloscópio ou seja o desenho aqui de verde então para representar a cor geralmente usada no terra então essa ponteira aqui foi conectada aqui que é essa ponteira aqui lateral aqui então quando se faz essa conexão cria um aterramento direto ao terra aqui uma conexão direta ao terra do ponto de medição ou seja uma condição perigosa porque como é um divisor de tensão aqui entre Z1 e Z2 existe uma tensão aqui sobre Z2 que está sendo aterrada ou seja está causando um curto circuito entre esse ponto através da ponteira até o solo ou a fonte do transformador do sistema de alimentação dos dois aparelhos então a outra ponteira essa ponteira aqui ela foi conectada aqui em cima essa ponteira aqui então é uma ilustração do curto circuito introduzido pelo terminal aterrado do canal vertical de um osciloscópio então a ponteira pode causar esse problema ao ser usado de forma errada se as conexões forem feitas conforme mostrado aqui na figura e se o gerador e o osciloscópio tiverem um terra comum então o terra da fonte e o do osciloscópio forem comuns a impedância Z2 essa impedância Z2 aqui será crucircuitada pela conexão a terra do osciloscópio ou seja ela será crucircuitada aqui para o terra do osciloscópio ou seja como se tivesse aterrado essa terra virtual aqui pontilhado nesse caso a tensão de entrada do osciloscópio não será mais Vx então não será mais Vx a tensão aqui de medição aqui não vai dar o valor de Vx que seria a tensão verdadeira aqui vai ser diretamente a tensão da fonte porque como aqui está aterrado então vai surgir a tensão da fonte a mesma tensão Vg sobre a impedância Z1 além disso se Z2 for a impedância limitadora de corrente do circuito a corrente no circuito poderá atingir valores elevados que podem provocar danos ao circuito ou ao osciloscópio às vezes a ponteira pode danificar e alguma parte interna do osciloscópio pela dissipação térmica ou a corrente elevada se for usado um transformador conforme a figura abaixo aqui usou um transformador isolador esse problema será eliminado e a tensão de entrada do osciloscópio será então Vx então o transformador isolador não permite ou não cria um caminho para a ocorrência do curto agora nessas condições não existe uma conexão física entre o terra agora do osciloscópio e esse ponto aqui entre Z1 e Z2 há um método também que é possível utilizar é quando o osciloscópio tem dois canais é o que eu recomendaria também quando o osciloscópio tem dois canais então conecta apenas a ponteira sem a ponteira de terra usa só a ponteira normal do osciloscópio conecta aqui em um canal canal C1 e no outro canal conecta aqui a ponteira de terra conecta aqui embaixo dos dois canais pode conectar a ponteira de terra se você tem certeza que aqui é o aterramento aí vamos ter duas tensões uma medida pelo canal 1 aqui e a outra medida pelo canal 2 aqui por exemplo então nesse caso não vai ter problema basta para você descobrir a tensão Vx agora basta subtrair a tensão do canal 2 pelo 1 por exemplo aí você vai obter a tensão Vx essa subtração facilmente feita diretamente nas configurações do próprio osciloscópio que pode gerar o gráfico tranquilamente da subtração de tensão entre um canal e outro ou seja uma forma bem segura sem precisar usar o transformador isolador esse problema aqui foi resolvido usando o transformador isolador entretanto eu usaria duas ponteiras usando terra no terra mesmo e subtraindo as tensões metidas dos dois canais vamos falar sobre outra aplicação dos transformadores o transformador diferencial linear variável LVDT que significa Linear Variable Differential Transformer é um sensor de posição sensor muito importante cujo funcionamento se baseia nas propriedades dos transformadores em uma forma mais simples o VLDT possui um enrolamento primário central e dois enrolamentos secundários laterais como mostra a figura abaixo então aqui seria muito interessante para usar esse método para localizar braços robóticos ou outros instrumentos na indústria então temos aqui um enrolamento secundário 1 um enrolamento secundário 2 e no meio aqui dos dois temos aqui enrolamento primário e um núcleo ferro magnético que vai entrar aqui nesse orifício dos dois transformadores que tem a função justamente de causar uma variação da relutância e como há uma variação da relutância aumenta e reduz a constante de acoplamento dos transformadores ou dos indutores então temos aí um transformador LVDT e aqui temos na letra a estrutura interna existe um núcleo ferro magnético que é esse aqui que tem baixa relutância no interior dos enrolamentos que pode se deslocar livremente sobre a ação de uma força externa poderia ser um braço robótico ou qualquer outra força externa uma tensão alternada de amplitude constante e de pequeno valor é aplicada ao primário ou seja o enrolamento primário aqui esses aqui aqui a vista em corte obviamente dos enrolamentos que está no meio aqui sendo a tensão de saída a diferença entre as tensões induzidas nos secundários aqui a tensão induzida nesse e nesse se o núcleo estiver na posição mostrada na figura B essa aqui então nessa posição aqui note que adentrou até aqui nessa posição esse núcleo ferro magnético então ele adentrou até quase ultrapassar a bobina primária que ela está no meio aqui e as duas bobinas secundárias essa aqui e essa outra aqui a outra secundária então ele passou totalmente pela essa primeira bobina secundária aqui uma tensão relativamente grande será induzida no enrolamento secundário 1 ou seja nesse secundário 1 vai ser induzido uma tensão maior inicialmente porque esse núcleo ferro magnético já passou por toda a sua extensão e uma tensão relativamente pequena no secundário é enrolamento secundário 2 então temos dois esse transformador aqui é de três enrolamentos um primário no centro e dois secundários um em cada extremidade desse sensor então aqui vai ser uma tensão pequena no secundário 2 no segundo secundário nessa posição o conjunto primário secundário 2 é um transformador com núcleo de ar porque como não tem nada aqui dentro ainda aqui nessa parte então está apenas o ar aqui nessa parte então por isso que a a constante de acoplamento é pequena porque não tem o núcleo não adentrou até lá ainda o ferro magnético o resultado é uma tensão de saída relativamente grande no secundário no secundário desse primeiro aqui aqui a diferença é 1 menos e 2 é o et máximo então aqui vai ter uma tensão máxima nesse aqui no secundário no primeiro secundário no primeiro enrolamento secundário se o núcleo estiver na posição mostrado na figura C nessa figura C aqui agora então o núcleo aqui agora adentrou por toda a extensão onde tem os enrolamentos do primeiro secundário aqui do primário que está aqui no meio e do segundo secundário aqui o fluxo nos terminais será igual e a tensão de saída que a diferença das tensões entre os secundários 1 e 2 será muito pequena então agora as tensões nesses dois terminais aqui E1 é quase igual a tensão E2 aqui no segundo secundário então nota que o dispositivo ferro magnético entrou completamente dentro dos dos sensores aí portanto em resumo a posição do núcleo pode ser relacionada a tensão no secundário conforme mostra o gráfico em função da tensão vista na figura D aqui então como a posição é contínua então para cada milímetro cada posição do núcleo à medida que vai entrando ele vai permitindo um melhor acoplamento magnético entre a bobina do primário que é a bobina central e as outras secundárias da direita e da esquerda nas extremidades e gera pode gerar um gráfico aqui quase que linear de tensão que é a tensão induzida total nos secundários então com isso podemos saber qual a distância a distância que percorreu esse êmbolo esse núcleo ferromagnético então medindo essas tensões sabemos a posição o que pode ter muitas aplicações em robótica ou outra aplicação industrial ou residencial então o que é muito útil e interessante devido a falta de linearidade da curva BH que é a densidade do fluxo magnético e da intensidade do fluxo magnético esta perde a linearidade se o núcleo for posicionado de maneira que a maior parte dele fique de fora dos enrolamentos então ele pode perder a linearidade a medida que avança muito o núcleo então mais uma faixa razoável aqui é quase linear o que é uma característica interessante para muitas aplicações entretanto mesmo que não fosse linear também daria para ser usada essa relação entre a tensão induzida no secundário e a posição do deslocamento do núcleo ferromagnético ali daquele pistão ferromagnético então é isso aí assim termina a aula 22D Obrigado.